Que besteira você fez Amor, depois Não quis, o rapaz não se refez Chorou, pediu Quis mais, os mistérios da paixão Sinal, da cruz O dois, que besteira você fez Não quis, depois Cedeu, o rapaz mais uma vez Sorriu, ficou Feliz, com o nascimento da luz Da pomba, da paz O três, quatro, cinco, seis Que besteira, a primavera que mera A flor de lis A cruz de malta, a dor me causa A falta de clareza A incerteza quando a gente diz Que besteira você fez Pois eu Também Já fiz Que besteira você fez Já faz Um mês Ou mais Que besteira você fez Pois foi Você E a beleza de um rapaz Que besteira Que besteira você fez Amor Depois Não quis O rapaz não se refez Chorou Pediu Quis mais Os mistérios da paixão Sinal Da cruz O dois Que besteira você fez Não quis Depois Cedeu O rapaz mais uma vez Sorriu Ficou Feliz Com o nascimento da luz Da pomba Da paz O três Quatro, cinco, seis Que besteira A primavera que mera A flor de lis A cruz A cruz de malta A dor me causa A falta de clareza E a incerteza Quando a gente diz Que besteira você fez Pois eu Também Já fiz Que besteira você fez Já faz Um mês Ou mais Que besteira você fez Pois foi Você E a beleza de um rapaz Que que cê acha, João? O rapaz não se refez Chorou Pediu Quis mais Os mistérios da paixão Da cruz O dois Um, dois, três, quatro Cinco, seis Ai, que besteira Nossa Agora eu fui Que besteira O dois, três, quatro Cinco, seis Cinco, seis